Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como incluir links para os tópicos do seu curso. A ideia é que você possa criar um link em alguma parte do seu curso para referenciar os tópicos que existem. Vejam que no meu curso eu tenho aqui cinco tópicos. Então eu vou fazer um link para o tópico 2 e para o tópico 5. Com isso eu preciso copiar o endereço da minha página, da minha sala. Eu descubro o endereço da minha sala quando eu seleciono e acesso uma das salas. Então ao acessar a minha sala eu posso pegar e copiar esse endereço, clicando com o botão direito e copiar. E eu posso deixá-lo aqui armazenado num editor de textos qualquer. Então guarde esse endereço no seu editor de texto preferido. Agora, volte ao seu curso e ative a edição e selecione o espaço onde você quer colocar um link para um dos tópicos criados. Vejam, vou criar para o segundo tópico. Então eu vou colocar um link em cima da emenda e objetivos. Clico em editar sessão, aparece o meu editor de textos. Agora, eu seleciono então o espaço que eu quero. Tópico 2, link para o tópico. Seleciono o texto que eu quero fazer o link e clico naquele botão de inserir link, este aqui. Vou lá no meu editor de textos, procuro aquele endereço, copio, copy e volto para essa minha tela. E colo, paste. Nesse momento é que nós precisamos saber o que nós precisamos colocar. Aqui nós precisamos colocar a hashtag e escrever section com um hífen e depois o número da sua sessão. Então feito isso, você pode colocar um título e inserir. Ao inserir, vai aparecer o link. Quando salvarmos a mudança, você verá esse link para o tópico desejado. Quando eu clicar nele, ele vai lá para o meu tópico 2. E aí